Fala galera, bem-vindos ao canal Mercenários do Universo e vamos dessa vez trazer aí a gameplay do The Outerworld. É um jogo aqui que, vou colocar novo jogo aqui, modo normal, deixar tudo ligado aqui. É um jogo aí que é meio retrô, tem umas partes meio retrô, eu gosto muito disso, inclusive você passa por planetas aí, vamos ver a introdução. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Ah, parece que... Nós aqui estamos indo procurar vida em outro planeta, é o que dá pra entender, e que a empresa parece que não é tão idônea, né? Tem milhares de pessoas embernadas esperando para serem acordadas no novo planeta, só que parece que não vão. Vamos aqui distribuir alguns atributos, vou colocar um de cada aqui, que dá pra colocar um de cada, ó, um de cada, beleza. Vamos colocar aqui, eu tenho dois, então vou colocar na parte de diálogo. Ah, utilidade, utilidade, acesso a itens de máquinas de vendas, mas às vezes melhor de serem estranhos cards, tá, vou colocar diálogo, utilidade. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos chamar ele de Jacob, vou lançar aqui e vamos iniciar o jogo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, tá pessoal, é basicamente o que acontece, ele envia, né, o personagem, né, que no caso eu coloquei o nome de Jacob, pra esse lugar, pra tentar achar uma nave do capitão aí, né, e pra gente desvendar algumas coisas. Olha lá, a gente vai achar a nave do Dr. Hawthorne. Beleza. Beleza. Aguardando, aguardando serem reacordados, né, no novo planeta, só que parece que não vão serem reacordados, estão todos sendo enganados. Então, acredito que eu tô aqui pra mudar isso daí. Vamos cortar essa ceninha aqui. Muito bonito o cenário, ó. Muito bem feito. Temos um cadáver aqui. Tá, ele tá falando pra gente ir lá pegar a nave do Dr. Hawthorne, não sei das quantas lá. Tem uns bichinhos aqui que saiu correndo, ali tem um cadáver. Não dá pra ir ali. Então, vamos vir aqui. LB, a gente se recupera, põe essa máscara aqui e se recupera. Tá, ok. Temos um sobrevivente aqui. Ah, agora experimente todo o resto das primícias, ó. Lei machuca. Tá, temos algumas opções pra gente tomar aqui. Pra gente falar pra ele, fica parado, vou te ajudar. O que aconteceu com você? Primícia aqui. Vamos ajudar ele aqui, vai. Tá, espero que você não se importe de omitir uma conversinha no meu relatório. As primícias espaciais não gostam que aceitemos ajuda externa. Ah, o que aconteceu com você? O que é primícia? Somos parte da fronte de primícias espaciais aqui. Não que eu mereça, não consigo nem recitar. Estamos na patrulha, vi um acampamento de saqueadores, todo mundo na montanha, achei que eu pudesse lidar com eles. Daí, minha arma falhou. Bem, do meu lado. Quais são as chances? O que ia ser... Ah, acontece, saqueadores? Você se esconder em uma caverna e vou colocar a saída. Está praticamente morto, vou falar pra ele. Enquanto não é obrigação contratual cumprir a minha função, relatarei aquela nave espacial pousada ilegalmente. Aliás, lá na entrada e tal, derrubar. Ah, tá, eu vou persuadir ele. Deixa eu ver realmente. Eu vou intimidar. Não, intimidada nele, pegar a arma dele. Beleza. Vamos embora. Tá, tem alguns itens aqui no chão, vamos pegar. Ah, tem dois itens aqui. Pra falar a verdade. Então, parece que tem mais itens aqui. Deixa eu ver. Aqui. Temos itens aqui também. Temos pilha de ração. Vamos atirar aqui. Então, bora lá. Opa, acontecendo de novo. Câmera lenta aqui. Essa câmera serve pra gente pegar os inimigos aqui. Dá um... De câmera lenta aqui. Olha lá. Aperta o RB e a gente tem uma dilatação temporal tática. Bacana. Então, vamos explodir aqui. Beleza. E aqui a gente usa. Olha que bacana. Maravilha, hein? Esse aqui não tem nada. Pressione a... Para esquivar também. Vamos pegar aqui as coisas que tem aqui no acampamento. De pilha de peixe. Suas habilidades de hacking, às vezes, ajudam a chegar em lugares onde você não deveria estar. As ruas magnéticas são usadas para arrumar cadeados. E desvios de bypass. Não usados para quebrar a criptografia de... São usados para quebrar a criptografia de computadores. Interessante. Aventar essa habilidade acelerar o processo. Então, aqui nós já temos habilidade para abrir isso aqui. E nós temos também aquele baratinho estranho lá que eles falam que tem que ter. Vamos pegar aqui as coisas aqui. Nós precisamos muito disso aqui, ó. Gasoa magnética. Você encontrou uma arma nova. Aperte o botão Y. Tá. Tá. Então, a gente pode colocar essa arma aqui também para a gente usar. Ah, isso aqui são as armas brancas, né? No caso. O que é isso aqui? Um argato. Caramba, um argato morreu com a explosão. Opa, tem um corpo aqui. Vou pegar os itens. Maravilha. Então, vamos lá. Opa, temos mais inimigos aqui. Tá, tem um aqui subindo a todo vapor. Nossa, tô mal de mira, hein. Vamos lá. Não tem nada. Vamos ver se aqui tem uma arminha aqui também. Tá, nós vamos descendo. A gente tem um ponto ali marcando o ponto do objetivo. Então, nós temos aqui... Não sei de onde você vem, estranho. Mas é melhor manter a cabeça abaixada. Há saqueadores por aqui e piorem fraturas. A audácia desse parasita pousando não vale. Sem usar uma plataforma de fogos. Já teria aplicado uma bela multa se não houvesse todos os saqueadores ao redor. Só uma violação. Deixa pra lá. Foi o que eu vi. Encontrei seus colegas presos numa caverna. Já lidei com alguns desaqueadores. Não me impressiona. Tá. Vamos colocar isso aqui e jogar na cara dela. Que a gente achou o colega dela. Que ela já tá intimidando a gente. Ele vai sobreviver. Eu ajudei... Eu ajudei a dor. Continua sendo idiota, mas... Espero que você seja um pouco mais inteligente em colocar aqui que a gente já te doi, né? Apenas minhas espacias não autorizam receber auxílios médicos. Precisa de um cochiler. Tá. Minhas guardas da premissa espacias fogem dos desafios. Aposto que você conseguiria fazer os saqueadores contarem que é o dono daquela nave. Acho que vou ter que te dar um zero na minha desensatisfação de cria-lite. Vou intimidar ela. Então, ela aqui vai ajudar a gente... Praticamente, para chegar até a nave ali, então. Praticamente, vamos entrar na nave. Nós temos um defunto aqui. Outro aqui. Outro aqui com os itens. E temos aqui um item aqui. Vamos entrar na nave. Você pode avisar geralmente para os locais que desbloqueou, abrindo seu mapa e selecionando destino. Informar que estou autorizado a dar análise desejado. Eu não gosto de falar desse jeito comigo, mas estou aqui para pegar a permissão. O que você vai fazer, Selma? Ela está falando que ela vai nos destruir. Perguntando se ela está na terra aqui. Vou colocar para ela que eu preciso pôr essa nave no ar. Que ela está morta. Ela acha que eu sou. Só que você precisa saber se ela está morta. Ela fala até que a gente está se disfarçando do capitão, no caso. Beleza. Subimos um nível aí, certo? Coloquei ali para a gente... Vamos fazer o seguinte. A gente vai precisar de tecnologia. Vamos colocar aqui uma tecnologia. Um diálogo. Defesa. Aqui na pistola. E armas brancas. E o resto vamos colocar aqui. Deixa eu ver aqui na liderança. Habilidade. Habilidade que melhoram a vida dos companheiros e habilidade deles de combate. Vamos colocar um de liderança aqui. O resto a gente coloca tudo na... Cadê? A parte de hack aqui. Para pegar os itens. Certo? Tá, beleza. Então, vamos sair daqui. Eu sei que aqui tem uns esquemas de... Diga porque eu caço a nave e tal. Temos de reduzir o pagamento. Essa mulher está me tirando, cara. Eu vou... Eu vou desafiar ela. Já morreu? Vamos pegar aqui o companheiro dela. Peguei um capacete aqui, ó. Sua reputação. Como a facção mudou. Caso seus inimigos estejam... Atacamento de uma facção maior prejudicará a sua reputação. Escolha seus inimigos sabiamente. Então, acho que não foi uma boa ideia matar ela, né? Mas agora já foi. Remotação de medicina será reduzida. Inimigo abatido. Mas ganhamos também 400 de XP. Vamos nessa. Aqui é um mundo aberto bem bacana. A gente tem até ponto de... De habilidade já disponível. Tá. Vamos colocar aqui pistola. Vamos colocar a parte de diálogo também. Hack. Ensina. Vamos colocar tudo em hack aqui. Tem mais cinco aqui. Comencação de medicina. Vamos colocar aqui. Tecnologia. Tecnologia. Fortividade. Não. É. Vamos colocar fortividade aqui, ó. Porque tem partes de gasuz e tal. Vamos aplicar. Ok. Ok. Feito aqui, agora vamos ir até o objetivo lá Temos inimigos aqui na frente Vamos destruir ele aqui Bom, tem os inimigos aqui, vamos Chamar eles para a briga aqui Deixa eu ver se a gente pega na cabeça aqui Beleza, ainda tem inimigo me atirando aqui Olha aqui onde ele está Morreu Morreu Eles mataram moradores inocentes Tá O que tem aqui em cima Temos inimigos aqui nessa direção Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou espregar ele aqui Cabeça É um saqueador Olha o que ele tem de bom aqui Tem bastante coisa Temos munição Temos uma caixa aqui Um adreno Vamos seguir para o objetivo Já não Queria descer ali para baixo Tem inimigos ali Não sei Vamos descer lá para dar uma desoiada Jogo de mundo aberto é isso pessoal De mundo aberto quanto mais você explorar Você pode achar coisas Olha só rapaz Tem uns monstros aqui Vamos 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 Nossa não morre velho Caramba Difícil deles morrer A gente subiu de nível aqui Temos um mapa aqui E Será que dá para Será que vocês estão pensando o que eu estou pensando A gente pegou o mapa Ah Tem uma parte de talentos aqui também É Você ficou mais saudável Seu tempo dele 50% de vida base Agilantação temporal Ah Uma Não tem se você ajudar A cuidar melhor das suas armas Essa aqui de XP Tem muito mais a lhe oferecer 50% de XP por abates De companheira Se transportar cartas Bloquear capacidade de viagem rápida Com sobrecarga Isso aqui é muito bom Eu sei o que Vamos aplicar aqui Acerto de itens Vamos aplicar aqui Acerto de itens Tá Faltou eu Vou equipar Aqui vamos ver Só que eu não estou achando Aqui Ah Preciso que dava para cavar Vamos ver o que tem aqui de bom Parece que não temos nada É Vamos voltar Nem sei se dá para ir por aqui Eu acho que dá sim Não Mas aí tem que dar a volta É melhor voltar mesmo por aqui É pessoal Primeira impressão O jogo parece ser muito bom Né Mundo de Um jogo de primeira pessoa Em mundo aberto Opa Tinha um cadáver aqui Eu nem tinha visto Será que dá para vir por aqui assim? É Aqui chegamos num local Que nós teríamos que estar Vamos falar aqui com esse pessoal De onde você veio? Não fique passei naquelas quadrinhas do território saqueadores amigo Só estou de passagem Só estou de passagem Minha cápsula caiu nas penetrais Como você sabe que não Que eu não sou saqueador Você fala bonito demais para o saqueador A maioria deles só rosna Não é segura ficar aí para fora Aproveitar os mundos altos Para os guardas Dei para me Estar agora Não vi seu nome Meu nome Não vi seu nome Meu nome é Diego Mas eu conheci Eu sou o Alex Capitão Bafo Lá Você Por de guardas Tem um por de guardas armado? Toma Ame si das Espetador da cidade Eu quero ganhar um dinheirinho enquanto estou por aqui Estou querendo Eu quero ganhar um dinheiro aqui, com quem eu converso sobre regulador de energia? Sem as informações, deve passar no escritório do Red Thompson, em cima da fábrica. Você obviamente não é trabalhador, qual é a sua traficante autônomo? Vendo o trabalho, você está me oferecendo um emprego, eu faço o que quiser, mas está perguntando que eu sou errada. Depende do trabalho, você está me oferecendo trabalho? Aí eu não é uma cidade, né? E eu exergi as minhas assinaturas, o nosso torno de reféns para pagamentos, que são missões, entende? Você quer que eu cobre e que lhe devem? Posso fazer isso. Você está fazendo as pessoas pagarem por seus próprios túmulos, porque você mesmo não pode cobrar as taxas? Eu acho que ia te perguntar outra coisa, tenho certeza. Tá. Você quer que eu cobre quem lhe deve? Quatro trabalhadores ainda não pagaram. Philips, contrário, Ludwig, Martin e Vanni. É um caso especial, pode ser que tenha que pressioná-lo um pouco. Porque a Bernard é um caso especial, onde eu posso encontrar essas pessoas. Vou fazer um trampo para ganhar um dinheiro aqui, galera. Contacte na cidade, trabalha na fábrica de conservação maior parte do tempo. Olha, vejo a Dias. Contra-los na cidade, todos exceto Luigi, ele fica perto da plataforma de pouso. Porque a Bernard é um cara. Eu queria perguntar um pouco. Ah, você ouviu alguma notícia sobre esperança? Ah, tratados para lá. Você está dizendo que todo mundo esqueceu de nós? Eu não entendo, será que a Colônia estava nos esperanços? Vamos mudar de assunto. Olha, eu não sei o que aconteceu com você. O que eu quero perguntar? Você já não gosta muito de gente com língua solta, espalhando mentiras e tal. Fracamente. Eu também não. Vamos mudar de assunto. Ei, quanta taxa vai ser? Não tem problema? Tá, beleza. Vamos mostrar essas pessoas aqui. O Criador de Missões e o Bridges e a Missão Ativa. É possível alterar a Missão Ativa na seção de Registro de Menu. Vamos conversar aqui com essa daqui. Aqui não fala nada. Então, vamos embora lá. Vamos embora para a cidade. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui atrás. Parece que não tem nada que descobrir o cemitério. Oh! Então, quer dizer que tem algumas áreas que a gente descobre lá. A gente já ganha XP. Muito bom. Tem nada aqui. Inimiga batida. Ah, rapaz. Matei uma criaturinha de 20 de XP. Caçador de ratos. Olha lá. Rapaz, esse aqui tá bom. Ah! Desisto. Vamos lá. Vamos ver o que que dá essa escada aqui. Ó. Não sei se eu posso pegar isso aqui. Estou na casa de alguém. Não tem ninguém em casa, né? Ah! Roubar. Não, não vamos roubar porque a gente vai criar problema aqui, né? Nós temos aqui até um dispositivo. Temos cartuchos. Tá. Vamos sair daqui. A gente não pode pegar nada aqui por enquanto. Ah! Aqui também a gente não pode pegar nada. Bom, pessoal. É... Nós vamos entrar nesse local aqui, né? É... Vou terminar o vídeo por aqui. Pra não ficar muito extenso. Se você gostou, deixe seu like aí. Se você gostou do jogo. E se você quiser ver a continuação do jogo também. Deixa aí nos comentários. Se você quiser ver a continuação. A gente vai continuar daqui. Nos próximos capítulos. Beleza? Já deixa seu like aí. Obrigado aí por ter assistido até o final. E até a próxima. Fui!